Inúmeras possibilidades, experiências inconfundíveis. Sinta as diversas sensações e viva o novo, o singular, o novo olhar. Sinta a natureza com um toque. Sinta a liberdade no ar. A tradição se renova e um novo capítulo se cria. Consciente e Ever apresentam Elements Consciente, no setor oeste, ao lado da Praça do Sol. Incomparável em cada detalhe, a cada espaço, um convite para novas experiências, onde o conforto e a privacidade são reais. Surpreenda-se com uma vista de tirar o fôlego. Sinta a leveza e a brisa suave que revigora. Em um lazer único e sofisticado, com as suas escolhas. Em espaços integrados, projetados para o seu conforto e bem-estar. Sensação única. Onde os diversos elementos se integram, criando as melhores experiências. Em um projeto que celebra a assinatura do alto padrão. No 1, no 1, no 1. É o Unisconsciente. A tradição renovada em todos os sentidos. A tradição renovada em todos os sentidos.